Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que eu tô viciada em crossfit, né? Já falei com vocês aqui algumas vezes. E eu vi que o Boticário lançou uma base de alta performance, né? Não foi nenhuma base, foi uma linha de alta performance para pessoas que praticam exercício físico, que suam demais, que vão ficar aí ao ar livre. Já vamos começar jogando essa bomba aqui no colo de vocês, ó. São muitas promessas. Ela é FPS 100, é a prova d'água, resistente a suor, resistente a atividades intensas de alto impacto, não craquela ou transfere ao longo do dia. Vocês têm noção do que isso significa, não transferir? Ação antioxidante e antipoluição. Produto multifuncional. Base corretivo, dependendo da aplicação ali, você consegue ter uma cobertura a mais. Cobertura média, ultra resistente, cobre imperfeições sem marcar poros ou linhas, textura confortável com acabamento mate. Já começo falando da embalagem, que eu gostei muito. É um plástico diferente. Não é esses plásticos vagabundo que a gente tem testado aqui no canal. É um produto bom. Eu comprei na loja do Boticário, né? Na loja física. Paguei R$79,90. Aí a embalagem tem espelhinho, ó. Como vocês podem ver, tá, meninas? E aqui embaixo, ela vem com uma esponja de silicone. Quando eu vi, antes de eu ler ali na caixa, eu imaginei que fosse pra fazer a aplicação. Porque eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, teve uma trend aí da Silisponge, que era uma esponja de silicone, que não desperdiçava, blá, 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 blá. Achei que era essa a proposta. Mas não é. Eu acho que por ser um produto compacto, vai funcionar melhor com pincel. Vamos usar esse Kabuki aqui, ó. Aqui tinha um lugar que tava falando que ela era resistente contra fricção. Eu vou procurar onde que eu vi e coloco aí pra vocês. Mas eu tenho certeza que eu vi isso. Na caixa, fala que é pra aplicar com a pele limpa e seca. Então eu entendo que não é pra passar hidratante nem nada. É, eu já confesso aqui pra vocês, eu achei o produto um tanto duro. Muito duro, muito ressecado mesmo. Ó, ela tem um cheiro muito gostoso. Vocês sabem que eu sou enjoada com o cheiro de produto, né? Porque eu tenho um monte das rinite, fico tudo com o nariz escorrendo. Ela tem um cheiro que me lembra açúcar. É um cheiro doce, mas não é um cheiro de comida. Não tem fruta, não tem nada. É só um cheiro doce, um cheirinho de açúcar. Eu acredito que ela tem essa textura bem seca por conta das promessas dela, que é de durade. Ela fica muito mate, mas aquele mate com brilho de pele. Parece que é uma segunda pele. Olha a diferença. Olha esse lado aqui como é que tá a cracuda. E olha esse lado aqui como tá super uniforme. E a cor deu match perfeito com o meu corpo. Essa daqui é a cor 60. Ai, já gostei muito. Deixa eu aplicar do outro lado. Cara, o jeito que ela vai cobrindo as manchas. Esse lado aqui tá bem manchado. Vocês vão conseguir ver bem a diferença. Olha isso. Parece até uma mágica. Eu fiquei tão satisfeita com a cobertura, que eu não colocaria nem... Não vou nem selar com pó. Ou será que precisa selar com pó? Ali na caixa não fala nada se é necessário selar com pó. Pra fazer a parte de baixo aqui, eu vou pegar uma esponjinha dessas assim de queijinho. Pra fazer a parte de baixo aqui. E dar uma cobertura maior aqui nessa área de olheira e tal. Eu tô fazendo isso porque a minha base sempre craquela aqui, né? Gostei muito do acabamento. É o tipo de base que eu gosto. Porque tem um acabamento bem de pele. Não parece que eu tô muito maquiada. Olha só. Parece que eu tô de cara limpa. Ainda mais que eu tô de pijama, né? Com esse casaco, com esse cabelo tudo pra cima. Quem diz que eu tô maquiada? Ninguém. Pessoal acha que eu sou assim naturalmente. Ela é muito confortável. Eu não tô sentindo que eu tô com nada no rosto. É até estranho. Porque, tipo assim, eu sei que eu tô maquiada. Mas eu não tô? Parece que eu não tô? Eu tô de boca aberta, assim. Como que quando eu chego super perto, assim, do espelho, eu não consigo ver a base. Ela é muito invisível. Eu tô surpresa, assim, com o resultado. Porque eu achei que ia ser mais um produto pra eu passar nervoso aqui. Porra, né? A gente não tem 80 reais todo dia pra comprar um produto que é uma merda, né? E graças a Deus, até agora me surpreendeu. Vamos ver se ela vai durar. Porque nós vamos fazer o teste de resistência com essa base, né? Já que ela é uma base pra quem é atleta. Eu que sou atleta do CrossFit. Vou treinar agora. Eu deixei pra ir treinar de tarde hoje. Pra poder testar essa base. E mostrar pra vocês ela em ação. No meio do sudorese ali. Daquela correria. Pula pra lá, pula pra cá. Eu vou malhar de máscara. Eu vou colocar uma máscara bem clara, né? Porque falou que não transfere. Aí, se não transfere, é tipo, não transfere o quê? Não transfere na máscara? Ai, a gente quer muito, né? A gente quer um manual de instrução. Cabe a nós o dom da interpretação, né, queridas? Acho que eu não vou passar máscara de cílio, não. Eu vou só passar isso aqui na sobrancelha, que é uma mascarazinha. E vamos treinar, né? Vamos CrossFit-ar e ver se essa base aguenta o tranco do CrossFit. Bora lá. Não sai. Não tá saindo. Bom. Também não. Não escorreu de ficar caindo, saindo aquela, como se fosse uma tímida escorrendo. Vou pra casa agora, vou de bike e aí a gente vai finalizar. Eu fiquei muito surpresa porque a base está, bom, assim, na minha opinião, né? De acordo com a minha concepção de que eu olhei no espelho e de que eu olhei aqui na câmera do celular. Que está muito parecida de quando... Está muito parecida do... Tá difícil aqui de se expressar hoje, hein? Achei que a base está muito parecida como quando eu saí de casa. Agora eu vou fazer o quê? Assim, pra poder fechar aqui. Como fala que ela é completamente à prova d'água e tal, eu fiquei com essa base cerca de umas 3 horas, que eu tô com ela na pele. Como eu vou tomar banho, porque eu vou dar uma saída agora, então eu vou tomar banho e vou mostrar ela na água, né? Eu deixando a água cair assim no rosto pra ver como é que... Se ela escorre. Mas não vai escorrer, gente. Eu vou mostrar de perto pra vocês verem como que a pele tá. Uma coisa que me surpreendeu muito é que ela não craquelou aqui, ó, no meu bigode. Todas as bases craquelam. Principalmente quando a pele começa a respirar, né? Ó, ela não craquelou nem embaixo do olho. Eu achei que aqui talvez ela tenha até perdido um pouquinho de cobertura. Pelo menos assim, de acordo com o que eu tô vendo no espelho aqui e na câmera, né? Porque quando a gente olha assim parece que tá de um jeito, quando você olha no computador tá de outra forma. Ó, o blush tá aqui ainda intacto. Olha embaixo dos olhos, ó. Ó, não tem nada, nenhum acúmulo. E eu não assentei a pele com pó. O nariz, deixa eu mostrar bem o nariz, ó. Não achei nem que meu rosto ficou oleoso. Eu quero utilizar ela, tipo assim, ficar um dia inteiro, né? Porque como é uma base de alta performance, né? Pra atleta, ela deve ter uma durabilidade acima da média. Então eu gostaria de, tipo assim, pegar um dia que eu fosse trabalhar, aplicar a base de manhã e ficar o dia inteiro com ela pra ver como que ela vai se comportar no rosto. Talvez nesse vídeo mesmo eu tente fazer isso. Se eu fiz, vocês vão ver. Continue assistindo o vídeo que se eu fiz vai tá aqui. Agora vamos lá tomar banho pra gente ver como que é essa base na água. Porque eu tô muito empolgada, eu tô muito entusiasmada e muito surpresa. Porque eu achei que valeu cada centavo. A minha pele tá muito mate. Muito sequinha. Esse brilho que vocês estão vendo é o brilho da luz aqui. Mas eu não tô vendo pele oleosa. Eu tô com um papelzinho aqui pra gente poder fazer o teste da transferência. Eu nunca faço, mas é porque assim, eu tô muito surpresa. A minha pele tá sequinha porque eu vim de bicicleta. Então o vento que secou. Eu não passei nada no rosto pra enxugar. Isso aqui foi o que transferiu. Apenas. Gente, o boticário faz tudo. Estou aqui no banho. Vamos colocar a cara debaixo d'água. Eu decidi que se eu colocar a cara embaixo d'água e a maquiagem não derreter. Eu vou ficar com ela até pelo menos umas 11 e pouca da noite. Pra ver, né? Eu tá na cara mesmo. Pô, vai que eu sou uma atleta do nada sincronizado. Porque não tá especificado que tipo de atleta. Se fala que é resistente à água. Então quer dizer que eu posso nadar? Eu posso ir na praia? Eu posso... Gente... Não dá nem diferença. Olha isso. Olha aqui. Será que é pele blindada, meu amor? Vamos enxugar a pele pra poder ver? Como é que fica? Pera aí. Gente, a maquiagem tá aqui ainda. Vamos de novo. Pera aí. Olha lá. Não sai nada, nem uma gotinha de base, ó. Nada. Não escorre. A base não escorre. Enxugar de novo. Gente. É babado mesmo. É dedo no cu e gritaria. Olha a bochecha rosadinha. Agora são cerca de umas sete e pouca. E eu apliquei ela. Era umas três e meia da tarde. Então eu vou tentar ficar com ela pelo menos até umas onze e meia. Que é como se fosse aí oito horas. Como se eu tivesse usado ela pra ir trabalhar. Outra coisa importante que eu esqueci de mostrar que eu falei com vocês. A máscara. Eu não treinei com uma máscara branca. Porque não tinha nenhuma limpa. Eu treinei com uma máscara preta. E eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Lembrando que eu utilizei ela durante o treino, né? De vez em quando eu dava uma abaixada. Depois eu subia. Depois eu dava uma abaixada. Porque eu vou poder dar uma respirada também. Porque senão eu ia ter um troço de caiduria. Eles não estão fedendo, né? Olha só. Aqui na parte da bochecha. Não tem nada, ó. Lembrando que essa aqui é a parte de dentro, tá? E essa daqui é a parte de fora. A parte aqui do nariz. Sujou um pouquinho, ó. Gente. Eu tô muito chocada, meninas. Eu fiquei com essa base até mais de onze horas da noite. Só que eu dormi com ela. Não esqueci de gravar a finalização. Enfim. A base é boa. Cumpra o que promete. Tá liberada pra compra. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal.